...sacar por dar veneno e nos capturaram. É. Eu não entendo. Eu só estava tentando ajudar a falar. Ele falou isso? Todo acidente que ela morreu, eu estava... Um acidente, né? É, um acidente. Ah, ele falou... Tem um murder? Como assim? Tem um murder. Toda vez que aparecia, ele falava que eu estou batendo aqui. Esse garoto fica com a gente, Ju. É um buracinho. É um buracinho. É um buracinho.